Olá, meu nome é Bruno Daniel e estou aqui com minha amiga Morgana na travessa Flamínio Berinicá. Eu vou adiantar algumas palavras e passar o restante para minha amiga Morgana. No sábado eu falei com o prefeito Ricardo Nunes, mandei algumas situações para ele sobre a buraqueira nessa via, que é uma via importante por onde passa duas linhas de ônibus. Fico muito contente pelo prefeito atender nós em todas as situações que a gente manda para ele, mas algumas nos deixam chateados, que é isso aqui. Por que adianta então falar e deixar aqui? Essa situação, esse pedaço, nós já temos pedidos, não é só um, são vários pedidos há mais de um ano. E eles vêm e arrumam uma parte e essa aqui ela continua da mesma forma. Então a gente gostaria de saber se teria como fazer algo. E não para por aí, mano. Ali você viu que eles arrumaram aquela parte, na sequência tem um buraco e na sequência... Meu nome é Lourivaldo Delfino, o vampiro da rede, o idiota... Como esses idiotas aqui, somos nós idiotas, mas o prefeito mostrou que os idiotas é que mandam e ele faz o que os idiotas fazem, porque os idiotas pedem, porque os idiotas exigem e ele faz o que nós exigimos, porque está na lei. A lei diz que tenta para o buraco, não é isso, Bruno? É isso mesmo. E para retificar uma situação que nós não colocamos aí, todo tapa-buraco que a gente faz é item a item, tá? E aqui existe o protocolo. E quando a gente abre o protocolo de tapa-buraco, automaticamente vem um vistoriador e modifica para a guia e sarjeta. Entendemos que a guia e sarjeta está danificada. E existe o protocolo de guia e sarjeta, só que já está há mais de um ano, mais de um ano essa situação aqui. Nem guia e sarjeta e nem tapa-buraco. Retificando o que o Bruno está falando, não tem mais de um ano, tem mais de três anos. Ele pede, a gente faz, ele faz, a Morgana faz, nós fazemos a nossa parte. Quem não está fazendo é a prefeitura. Por isso que eu digo, o 156 não funciona. E nós estamos aqui mostrando para você, nobre prefeito, a realidade e os fatos. Já a agredição de antemão, o trabalho que você está fazendo, pedimos que você tome ciência da nossa, eu não sei nem como falar isso, nossa indignação com essa situação. Ajuda a nós, prefeito. Continue. Meu, muito obrigado por tudo que você faz, que é só você que faz pela gente. Só que algumas coisas eu creio que você não viu. Essa situação passa despercebida.